Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, ó, boa noite pra quem é de boa noite, mas também boa tarde pra quem é de boa tarde, bom dia pra quem é de bom dia e boa madrugada pra você que é curiango, curianga da madrugada. Sabe por que eu falo isso? Porque o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil. E além da gente estar na net, nós estamos no YouTube. E no YouTube, né, vamos combinar, você pode estar assistindo a gente no Japão, você pode estar assistindo a gente em Nova York, você pode estar na Europa, na América Latina, em qualquer lugar deste mundo e, quiçá, outros mundos também. Então, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Primavera está chegando e o BH Todo Dia se abre para as flores que estão chegando. E o espírito, a estação muda, né? E o que a gente pode pensar de uma mudança a partir das artes plásticas, a partir das músicas, né? A partir do Zen e a partir de Beatles. É, você que está ligado conosco, que está acompanhando, prepare-se, porque daqui a pouco eu vou te apresentar convidados e uma convidada muito especiais que vão participar.